E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui de Valecoelha, e eu tô aqui pra ver mais um vídeo E dessa vez é o vídeo que vocês vão gostar muito Porque vai ter muito meme rolando no Twitter, meu irmão Não quero ver nenhum meme lá É, estamos aqui, eu, junto com o Razor E aí, pessoal, aqui é o maninho Razor E também junto com o Lobinho Hello, meus amantes e manas, Lobinho aqui E vocês perceberam que os dois estão com facecam também? Então, se você gosta desse estilo de vídeo com três facecam É só deixar seu like, por favor, porque é muito importante pra mim E passa com o Razor aí Deixa não, porque eu quero jogar mais na descrição Que vai estar aí na descrição, beleza? E é o seguinte, galera, a gente tá aqui no Mapinha de Terror Mas que belezinha Vamos embora E a Razor já tá vendo isso aí aqui Mano, como é o nome desse mapa mesmo? É a casa... Pô, mano, pra... Investigação paranormal, menino Não, mano, tá dando um arrepio aqui Essa musiquinha Essa musiquinha séria, mano A coelha é fogo, mano Tá acabando com a minha reputação, velho Querido, nem reputação tu tem mais, meu irmão O que é a boot, Arrasor? Ah, é assim, tá uma belestão O que é a boot, Arrasor? Aê, começou Cadê a coelha? Boot é o meu boot, o tênis que eu visto Ó, como é que a gente sai daqui? Cadê? Coelha, cadê você? Olha aqui a porta Ih, a porta não abre Você tá invisível pra mim? Sim, mas meu shot tá pequenininho Nem tô vendo nada Ó o gato da coelha aqui, ó Pode aumentar Mano, eu tô com medo Eu vou mexendo Olha essa musiquinha Mano, essa musiquinha é muito tenso Tá parecendo Tá hackeado, mano Ai, para Que susto, velho Arrasor, tudo que ele quer Tudo que ele quer tirar, galera Nossa, vontade de dar um Eita, que isso Vontade de me dar um abraço, né Que você tá aí, né Dá um tiro na sua cabeça Nossa, velho Essa porta não abre Misericórdia, o quarto tá virando só Ih, velho negócio O que é que é isso? Consegui uns papel, mano Oxi Ah, é Aquela saquinha de batata Salgadinho Eu ganhei uma chave, mano Eu ganhei uma chave Será que abre essa porta? Tenta Não abre Ih, a porta fechou, mano Foi eu que fechei Ah, não dando susto aqui, ô Gente, cadê o telefone? Cara, não é esse relógio aqui, não? Acho que é isso daqui, não Não é Deve ser no segundo andar Tem que subir, então Vamos subir Ah, no segundo andar Ele já liberou Não tinha liberado Poxa Ué, como assim não tinha? Eu fui tentar ir ali Tá, como se tivesse uma... Ah, ganhei 20 carnes Vocês ganharam também? Sim Sim Aqui tem massa Peguei Olha, eu consegui pegar esse negócio Aê, lobinho Ih, o que que foi isso? Pô, o que que era, lobinho? Acho que foi isso O que que é isso? Negócio Eu joguei pra você Aqui tem uma porta Eita, mano Eu caí aqui Ah, a gente tem que ir ali pro barco? Será que é isso? Acho que é Ah, vai começar a história aí, então Acabou o mapa Ah, não, mano Ah, não Pode ir Com Deus Tchau Não vou Eita Não vou Cutscene Journey O que que é isso? Ih, meu Deus do céu, mano Eu nem entrei pro barco Como é que os caras fizeram isso, mano? Que top Eles me puxaram, mano Isso é injustiça Porta F5 aí, galera Eu tô na F5 Eu tô na F5 também Foi automático Mano, eu não queria ter entrado nesse barco Que legal Mas nosso destino é um alto Vai bater Vai bater Vai bater Vai não Vai Vai, bateu Meu Deus O rasor que tava dirigindo, galera Fala o mesmo Ih, afundou Ih, afundou, mano Meu Deus do céu Oxi Ah, não, mano Cara, que mapa louco Nossa, é muito louco mesmo Afundou E agora? A gente tá no meio do nada Aí Achei Ai, um monte de patatinha Tem sangue aqui, mano Tem sangue aqui, viu? Vem, gente Ah, não vou não Não vou não Não vou não Acho que é por cima, né? Não, é por cima Vem Não, coelha Vem logo Pô, mano Pô, mano Poxa, mano Tá muito escuro aqui, mano Não vou levar susto, coelha Não tô vendo nada Mano, que barulho foi esse? Vocês ouviram isso? Tô na frente Tá na frente Vocês ouviram isso? Eu vi Ah, chegou o negócio Oh, meu, não Caraca Olha o tamanho disso Que mapa lindo, gente Olha só, mano Tô seguindo o rastro do sangue, hein Ih, que que é isso? Nossa, olha essa lua Nossa, mano Que isso? Mano, tá submergindo isso aí Nossa, mano Desculpa, moço Tô indo embora Desculpa, tá? Vem Nada logo, arrozou Tchau, galera Tô indo embora Vem logo Vem logo Ai Nossa, o tamanho dessa porta É maior que minha casa Uou Olha o tamanho desse negócio Cara, que lugar bonito Mano, a porta fechou, mano Arrozou Foi você que fechou a porta dessa vez, mano? Não Não foi eu Ai, meu Deus Olha, eu tô subindo na corda, mano Abri a porta aqui, ó Cadê? Não é pra subir essa corda, não? É pra gente subir aí? Vem cá Onde eu coro? Aqui, ó Seguindo, vai Que isso? Vocês viram a cadeira se mexendo? Vi Eu não Eu peguei uma escada, mano Isso eu vou mostrar A gente precisa, então, pegar escadas Mas tem como subir ali, ó Precisa pegar três escadas Tem como subir Deve ter ali em cima a escada É, deve ter mais uma lá em cima Vai lá, Lobin Gente, tô com medo, velho É, ó Não tem como subir mais Vai cair aqui Eu apertei um botão Apertei um botão também O que o botão fazia? Não tem como Vem aqui Ai, coelha Vamos Mano, eu tô ficando com fome Opa, achei aqui uma porta Vem cá, galera Vamos entrar junto com isso aqui Vem cá Aqui tem vários armários Vamos vasculhar tudo Tem uma coisa escrita aqui Lembre Clicar Isso Ah, olha aqui Eu ganhei Eu ganhei um negócio Também ganhei Ah, eu também ganhei Eu ia falar Eu também quero Roupinha lavadinha Ah, lavanderia, né Ah, aqui, olha Será que é por causa disso? Mano, aqui tem um negócio Eu não vou entrar lá, não Queria ter umas cabeças aqui, mano Tem uma porta aqui, ó Tem um olho aqui também Tem um papel aqui, ó Ai, meu Deus Que bichinho feio Deixa eu ver, Lobin Eu consegui um papel Você tem comida aí, Lobin? Não Ih, mano Que isso? É, eu tava tentando abrir aqui Não deu certo Ah, enche o papel Tô com o filme, mano Razou Vem cá, razou Cadê? Eu também quero ir Meu Deus, que isso, velho Deu um susto Cadê vocês? Não dá Segura a andar, coelha Ah, tá Tá, brincade Tá aqui, ó Mano, tinha a luz aqui Você não acendeu? Ah, não funciona Funcionou Ah, funcionou Por que você não acendeu? Eu não vi Coelha, olha aqui o que eu achei Toma aqui, ó Vou deixar com você, ó Isso aqui o Lobin me deu Ah, eu também achei um coisa aqui, ó Acho que você tem que transuzir tudo, Razor E isso a gente vai descobrir a senha de uma porta O que é isso? Eu peguei um negócio Agora eu tenho mais roupa Sim, eu mexi aqui, foi pra vocês? Sim Tá, vamos dar mais aqui pra cá, galera Que isso, mano? Por que que a gente tá conseguindo roupas? Eu tô com medo Ó, tem uma corda aqui Será que a escada é pra botar aqui e subir na cordinha? Não, olha, a escada é pra botar aqui, ó Vem cá Mano do céu Saiu sangue nisso daqui Nossa Vou botar aqui, ó, Razor Peraí Eita, apertei a porta aqui Ah, tá fechada Tá, tô falando que precisa de uma... Precisa de alguma coisa Pra poder abrir ela Aqui também? Aqui também É aqui também Precisa assim, ó Cadê? É pra botar aqui, ó Ah, entendi Cadê? Já bota uma aí, então Eu botei já Faltam duas Ah, beleza Tem como pegar ela, não? Não Ah Que estranho Será que tá aí lá embaixo? Algo Tem uma corda ali, ó Onde? Mas a corda não dá pra colocar Eu também tentei Eu também tentei pegar Mas e na parede? Não dá Você já subiu lá em cima? Ah Eu vou subir aqui, ó A gente já subiu Não tinha nada aí, não Certeza? Você subiu até o topão? Uhum Ai Ai, que... Eu apertei algo Eu apertei algo Ai, caraca Que lugar lindo O que é aqui? Não sei, mano Ai, meu Deus do céu Aqui parece um laboratório médico Tá, mas a gente precisa de algum... Achar alguma coisa aqui Ué? Que isso? Voltou Ah, mas é... A gente teve um flash Ah, a gente tá alucinando Acho que é uma lembrança Ah, não Foi um negócio que eu apertei em tua mão Não É alucinado? O que que era? Nossa Caraca, me botaram fogo em mim Vai não, coelho Oxi Ah, vem cá Aqui, ó Noo Ah, eu achei a passagem aqui? Sim, você achou Muito bem Depois de eu ter pegado fogo, né? Ah, tem outra corda aqui E um outro baú aqui, ó Aqui, coelha Pega aqui, pega aqui Nossa, mano Peraí, Lubin Para de eu estar sozinho aí, caramba Amarelo, branco e amarelo Vem, sobe Ai, meu Deus Porulhe esse? Já apertei um botão aqui Abriu alguma porta, mano Ó, será que a gente pode pegar Essas escadas que tá aqui não? Pra poder botar lá? Não tem como Você fechou Aperta de novo É, a porta ali de baixo, né? É Abriu aqui Abriu aí? E esse baú ali, vocês esforçou? Já pegamos, Lubin Coelho, espera aí Nossa, gente Que maneiro Nossa, seu cara aí Pacu, pacu Ah, não, mano Eu tô em último Ué, coelho Você caiu também? Não Ai, peguei uma chave Eita Nossa, mano Esse barulho E agora? A gente tem que voltar É uma daquelas portas Ai, meu Eu quero partir daqui Pra uma pizzaria Pra uma saiteirinha Nossa, quase morri Vai, coelho Vai, coelho Vai na frente de você Vamos Ai, que susto O que foi? Você me bateu Sei lá quem me bateu Não bate não, foi, Lubin Deu nada Você conseguiu uma chave Que você falou, né? Agora vamos descobrir Opa Eu abri Oxi Eu abri Ah, tá E a Kay sumiu daqui Onde você tá? Vem cá, vem cá, vem cá Venha no segundo andar Aqui, ó Segundo andar Aqui, ó Aqui onde eu tô Olha aqui, olha aí pra trás Venha até aqui Tá, tô chegando, hein O que é isso? Aqui, ó Ativa a luz Ativa a luz Ah, peguei uma escada Boa Aê, uma escada Falta mais uma então, galera Ah, tem como dormir, mano Ah, tá Dormiria de boa Numa casinha dessa, né? Não Nem a Paula Nem eu Povo cagão Enfim, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, valeu a gostei Porque é muito importante pra mim E é isso Passa no canal dos dois Que vem aí na descrição E deixa o like Porque o cagão de medo aqui Vale o medo Vale o like Seu nariz É isso Um beijão pra todo mundo Eu fui Tchau Tchau Tchau